Pai, pô! Se você tiver um presentinho aqui pra mim, alguma lembrancinha, é só você ir lá no correio e enviar o seu presente nesse endereço que eu vou estar deixando aqui pra vocês. Que aí o seu presente já vem pra minha caixa postal, beleza? Então, gente, o que vai ser o vídeo de hoje? O que eu vou fazer? Meu pai, ele saiu, ele não tá aqui em casa, porque ele tem que fazer uns negócios na faculdade dele aqui, ele foi comprar a folha sulfite. E eu já aproveitei esse momento pra fazer uma trollagem com ele. Eu vou falar assim pra ele que eu tô vendo espírito, eu vou começar a inventar uns negócios assim, pra tentar assustar ele. E pra você que tá assistindo aí o vídeo, confere se você tá inscrito no canal, porque se você não estiver, já se inscreve aí, beleza? Deixe o seu like e ativa o sininho pra receber as notificações, ok? Então vamos lá que eu vou descender a câmera. Gente, meu pai acabou de chegar, ele tá guardando o carro lá na garagem, então eu vou sair daqui porque senão ele vai desconfiar, beleza? Eu vou sair daqui porque eu vou comprar um monte já, tá se dando. Cadê o papel? Aqui, ó. Nossa, pra que eu pedi? Ah, já comprei, já deixa guardado, já não acaba mais, tá bom? Toda vez que precisa, acaba. O que o senhor vai fazer? Imprimir o trabalho na faculdade. Agora eu não lembro qual pasta aqui, quer ver? Tá ruim esse negócio aqui, você viu? O que é aquilo? Aqui, ó. O que é aquilo? O que? Tinha um negócio preto lá atrás. Hã? Agora eu vou botar mais. Tinha um negócio preto. Bicho? Não, não era o bicho. O que ele é? Sei lá, parecia um homem. Onde você fez? Lá, lá atrás. Não, o que? Não, não, não. Tá doido? Tá doido, mocinha. Papai, é sério. O que foi, meu? O que? Papai, tem alguma coisa lá atrás, é sério. Onde, onde? Tem um negócio preto ali, papai. Tava olhando pra senhor. Olhando pra mim? Tá louca? É? Não tô vendo lá, não. Ó, Dani. Sim, sim, eu vi. Papai. Quem tá lá no fundo? Não, papai. Não sei o que que é. É um negócio preto. O que é um negócio preto? Eu não sei, parece um homem, só que é preto. Tá doida? E um homem o que, ó? Vai, para esse negócio aí, vai. É sério. O que? Sério o que? Por quê? Dá uma olhada no fundo lá. Não, não, não. Não, não, não vai. Coisa preta lá. Não vai, não. Ah, para. Tá louca? Não, meu Deus. Eu tava lá na sala. Negócio preto. Ah, tu tá louca? Parece um homem. Que homem? Só que é preto, tudo preto. Não vai lá. É doido, Beatriz. Ah, eu vou lá. Não, não vai lá. Não vai lá. Para com isso daí, ó. Por que ele está comendo? Porque eu vi um negócio preto. Para com isso, olha com isso daí. Você não viu nada, não. Não é, é grande. Eu tava comendo a raça do Bob. É passarinho, é passarinho. Não é passarinho. Eu vi. É passarinho. Não é. É passarinho. Meu Deus. Não é isso. Papai, é sério. Papai. Credo, Beatriz, para. Credo, Beatriz, para. Para, Beatriz. Ô, que isso? Que isso? Tá louca? Para com isso. Não tá vendo. Lógico que não, Beatriz. Credo, Beatriz. Mor. Para com isso daí, vai. Mor. O que é isso? Beatriz, você tá falando sério? Vocês estão me zoando? Não. O que é isso? Eu tô falando que isso. Ela tá falando. Ela tá olhando. Não tem nada lá. Não tem nada lá. Não tem nada lá, não. Você tá doida? Cheirou cola? Cheirou cola. Ah, Beatriz, você sabe que o teu pai tem essas coisas. É, pai, pai. Fica falando. Eu sei, eu ia falar isso só pra assustar ele. Para, Beatriz. Isso daí não é coisa. Eu sei, mas eu não ia ficar falando isso só pra assustar ele. Então, não fala. Você assistiu algum filme de terror? É, eu assisti um filme de terror e depois fica vendo um capeta aí no corredor. Para. Para com isso. Medo, Beatriz. Que horror. Eu, hein. Eu já tô com medo, é sério. Que medo, Beatriz. Beatriz, por favor. É um homem. Para, Beatriz. Que... É um homem o quê? Eu vou lá fora ver. É um homem, é sério. Não, não vai, por favor. Vem aqui, papai. Não vai. Como, como que é? Não vai, por favor. Não vai, para. Não vai, para. Pode cortar esse negócio de Netflix aí e ficar vendo esses filmes de terror lá. Pode parar disso daí. Não é filme de terror. É, não é filme de terror o quê? Ai, para. Agora eu vi também. Para, para. Agora eu vi também. Para, para. Amor, eu vi. Para, para. Amor, eu vi também. Não vai, não vai. Não vai. Amor. Amor, eu vi também. Amor. Quero saber. Vem cá. Amor. Eu vi também. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Com isso. Tem alguém lá? Vocês estão te zoando, né? Vocês estão te zoando. Não, estamos te zoando. Vem cá. Vocês estão te zoando. Vocês estão te zoando? Vocês estão te zoando? Agora a gente vir também. Vem passando alguém ali. Olha, tem um monte de coisa para eu fazer aqui, ó. Olha lá. Já deu erro aqui no negócio, ó. Porcaria. Aí, ó. Não. Vai. Olha lá, ó. Já fiz um derrano aqui. Vocês estão... Vai. Eu também vi um... Fica... Tá. Fica brincando com essas coisas aí. Daqui a pouco aparece o chifrudo ali na janela ali. Pronto. Aí você vai ver. Aí... Aaaaaah! A senhora viu a câmera? Ah! Que graça! Que foda. Ô, ele assustou. Que isso é brincadeira pra você fazer? Não, mas não era. O que você foi? A senhora... Me assustou? Eu vi. Ela viu a câmera. Olha onde fica a câmera. Onde é a câmera? Ah, tá grindo isso. Onde é a câmera? Onde está a câmera? Até a vovó veio agora. Viu o que elas estavam contando aqui? Eu. E fazendo o negócio da faculdade que começou a rar. Que que é isso daí? Ah, tô vendo tal coisa assim. Eu pensei que tava vendo o capeta. Aí ele começa a gritar aqui no quarto aqui. Onde está a câmera? A câmera tá lá em cima. Tá lá em cima. Olha aí. Olha, a hora que eu entrei aqui, eu fui olhar lá pra fora e eu vi... Eu falei assim, a minha atriz tá zoando ele, eu vou ajudar. Olha, eu até errei esse negócio, meu filho. Obrigada. Meu Deus do céu. Que dó. Gente, eu não faz parte deles desses negócios. Meu, na hora que vocês me fazem... Até eu assustei. Até eu assustei. Pelo amor de Deus. Meu... Até eu assustei. Meu Deus do céu. Vai. Ai, meu Deus do céu. Beleza, então. Vai. Eu vou, eu vou. A gente faz uma brincadeira com vocês. Nunca fiz um bagulho de capeta. Ai, bonitinho. Fazer chorar, né? Com a minha placa. Calma, tinha alguma coisa a ver? Com. Tinha. Não tinha, né? Beleza. Beleza, então. Ai, meu Deus do céu. Mas foi legal, hein? Foi. Não foi do jeito que você planejou, né? Não sabia? Não, não sabia. Mas na hora que eu entrei aqui, eu vi. Nossa, eu não vi a câmera. Eu vi colocando aqui, ué. É que você chegou já focado no computador. Ah, mas eu cheguei aqui até para o seu vídeo. Ah, não, para. Para, para, não. Para, para, não, para, para. Vai, Bobi, para. Não, para, para. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tenho cosquinha. Não foi do jeito que eu queria, porque a minha mãe descobriu. Mas o que importa é que deu certo com ele, né? É, não vai ajudar. É porque eu sou. Ah, não, é porque você descobriu, você vai ajudar ela. Não, é porque eu não fui ajudar ela, não. Foi sim. Por que você gritou? Não, assim, eu não. Ah, tá. Ah, é que você achou que você estava falando. Não, achei que você estava falando que eu fui ajudar ela na câmera. Ah. Ah, ela tinha zoado. Ah, eu não sabia, mas como eu sou muito detalhista, eu que arrumo o quarto, eu peguei, eu cheguei aqui, eu já me toquei. Pelo amor de Deus. Ah, eu vi lá. Ah, eu vi lá. É, você falou, daí eu vi. Daí eu falei assim, eu vou, eu não vou falar. Aí você pegou e foi me ajudar. Daí eu falei assim, não, eu vou ajudar também. Ah, eu me dei um susto, meu. Pode parar, viu? Então, se você gostou desse vídeo, não saia daqui sem deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, ok? E, gente, não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, porque é via toda hora, 3D. Então, é isso. Um grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Meu Deus do céu, meu. Não faz essa brincadeira, velho. Não faz, não faz. Ó, a mamãe te ajudou, hein? Ah, pelo amor de Deus.